A parceria Cressol e BNDES fortalece a agricultura familiar em Rondônia e consegue chegar ainda mais perto de quem precisa. A família do seu Adevaldo Goldrini sabe da importância que o crédito repassado pela Cressol tem na vida de muitas famílias agricultoras e, assim como ela, acreditam e investem na produção de alimentos. O Expedição Cressol foi até Rondônia conhecer as boas histórias de quem acredita na força do seu trabalho no campo. Vamos juntos conhecer a propriedade e a história dessa família de cooperados da Cressol. É um banco nosso, um banco do povo, é um banco que a gente pode participar, né? Juntos, muitas vezes, várias coisas, né? Que eles participam a gente, tem reunião, a gente participa das reuniões, mas graças a Deus estamos atentos e estamos juntos, parceiros da gente. O projeto disponibiliza recursos para a inclusão produtiva das mulheres e jovens e, portanto, contribui para manter as famílias na agricultura, bem como a inclusão financeira dos agricultores que se enquadram no Pronaf B. E hoje já podemos ver essa parceria colher bons frutos como essa que acabamos de acompanhar. A parceria com o BNDES para financiamentos traz ainda mais vantagens para você cooperado. Informe-se na Cressol mais perto de você e venha ser sócio. Música 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 Música